A CIDADE NO BRASIL E fugiu com o cirilo, não acredito em você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê a Ciri? O quê? Achei que você soubesse. Só sei que talvez o Avalak tenha atraído a gente. O quê? É uma tempestade? Geralt, veja. O quê? O quê está acontecendo? Acho muito difícil de acreditar, mas... O portal entre os mundos foi aberto. Temos que alcançar a torre. De pressa! Impedir a Avalak enquanto isso ainda pode ser revertido. O que vamos encontrar lá? Se os tomos forem verdadeiros, as leis da natureza cessarão seu funcionamento. A gravidade, o tempo, o Diviq inteira ficará de cabeça para baixo. Você está exagerando para causar mais impacto, né? Nem um pouquinho. A conjunção das esferas começou, os mundos, eles estão alinhados, contaminando um ao outro. Avalak pode usar isso para trazer o A.E.L. até aqui, ou algo muito pior. Pelo menos sabemos onde ir procurar a Ciri. Siga-me e fique alerta. Precisamos nos concentrar na Ciri. O que você acha que o Avalak quer dela? A mesma coisa que o Eredi imaginou. Ele a usará para abrir o portal entre os mundos. Merda. Um terremoto? Temos que andar logo. Droga! Aquele barco está quase sem esse pedrão. Esconda-se na cavidade do outro lado. Esher. Um terremoto. O que é isso? 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 O que é isso?